A metade de uma melancia é consumida rapidinho só pelo Emerson e a Maikele. Vai fácil esse tantão? Vai, vai fácil e se brincar ainda mais um pouquinho, né? Eu não sou muito fã de outras frutas não, mas a melancia cai bem, principalmente nessa época. Já a Betânia gosta também de água de coco e claro que a castanha não é desperdiçada. Eu sou dessas. Tem que beber água de coco junto com a castanha. A Rejane escolheu hoje um abacaxi. Usa aquela famosa técnica para saber qual está maduro. Toda vez que você for escolher um abacaxi, você tem que puxar aqui, assim, soltou, é porque está maduro. E aí, dá-lhe jeito para consumir a fruta. Um sal sozinho, gelado, no bolo, na torta, é muito bom. Noades levou um saco de laranja, vai virar suco, um substituto saudável do refrigerante. O refrigerante, além de ser prejudicial para a saúde, o suco sempre natural é melhor, né? E aí a gente bate com gelo e toma em casa, geladinho, é sempre bom, né? E a questão da vitamina C também. E com tanta gente consumindo frutas, esse jeito de servir elas na frutaria mesmo é um diferencial do negócio do seu Antônio. Principalmente nessa época, né, do calor, consome muito. Não é só a gente, em geral, todo mundo vende bem nessa época. A gente viu que os clientes gostam de laranja, coco, abacaxi, mas sem dúvida a melancia é a campeã de vendas. Tanto que o seu Antônio compra mais de um caminhão fechado só para essa loja. Isso dá mais de 20 mil quilos. É realmente a fruta preferida dos clientes nessa época do ano. O jeito que ele exigir, nós faz, ele quer um atalho de cinco, nós corta, quer de três, eu corto. Minha filha não gosta que eu corte de três, não, mas a gente corta porque o freguês só às vezes tem três reais e ele quer chupar a melancia. Eu não vou deixar ele sair sem chupar a melancia, você entendeu? Então a gente faz tudo o que pode. Gelada, natural, a gente vende outras frutas também, como abacaxi. Mas atenção, fruta ajuda a hidratar, mas nem por isso deve se deixar de beber água. Elas são um complemento da hidratação, que repõe os sais minerais, principalmente daquelas pessoas que suam muito. São excelentes alimentos e possuem uma grande quantidade de água. Vejam só, a melancia, 92%. Melão e morango, 90%. Laranja, 89%. Abacaxi, 87%. Essas que citei, dei a porcentagem, vocês percebem o quanto possuem de água, além dos nutrientes, minerais e vitaminas que o alimento carrega. O ideal são pelo menos três porções de frutas de qualidades diferentes por dia. Todos os dias, se for possível, se tiver um tempinho, eu gosto de estar ali comendo uma frutinha. Não, não, não.